Olá, aqui é o Wallace Lima do projeto Saúde Quanto, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda edição da TV Saúde Quanto. É um imenso prazer estar compartilhando conhecimentos com você que nos assiste agora. E hoje nós escolhemos aqui a pergunta, na verdade é uma pergunta dupla que eu vou responder por parte da Verônica Pereira que é um tema, são dois temas que eu considero muito importantes e que certamente vai beneficiar muitas outras pessoas que certamente terão essas dúvidas também, tá? Então vamos para a primeira pergunta que é que eu vou responder, mas já vou adiantar a segunda que eu vou responder no próximo vídeo, tá? Então ela diz o seguinte, tenho assistido todas as palestras e sei que crenças e pensamentos sabotam o que entendo como caminho para a prosperidade. Gostaria de saber meditar, podem me ensinar? Então eu vou me deter nessa primeira pergunta, exatamente onde vou falar sobre prosperidade, crenças e pensamentos sabotadores porque eu acredito que a Verônica, ela estava exatamente buscando uma compreensão dessa temática que atinge a muitas pessoas, né? Receber muitos e-mails, enfim, nas mídias sociais de pessoas que trazem esse tema da auto-sabotagem, a questão da prosperidade. E esse é um tema realmente muito instigante e eu gosto muito de compartilhar esse tema porque, em função da minha própria experiência de vida e também por estar estudando muito, eu pesquiso muito essa área de como funciona a mente, como funciona o nosso cérebro, como é que a partir de pensamentos, sentimentos, emoções, nossas intenções, a gente pode sair de um círculo, de um círculo de repetitividade dos processos que nos levam não só a pouca prosperidade, mas também a problemas de saúde que é comum a maioria das palestras, não digo a maioria, mas uma grande parte das pessoas, talvez seja a maioria, infelizmente. O que acontece, Verônica, é que todo o nosso mundo, tudo o que a gente vê nesse momento agora, ele, na verdade, ele traz uma memória, tudo traz uma memória do passado, na imagem, na textura, porque tudo o que a gente vê, está vendo agora, nesse momento, você está fazendo uma associação com o que você já viveu. Então, observe que nós temos, o nosso cérebro, ele é uma maquininha de registrar dados e informações, e nós temos aí 100 bilhões de células nervosas no cérebro, os neurônios, e esses neurônios, eles se conectam através de redes, de conjuntos de neurônios, chamados de redes neurais, que é exatamente onde eles armazenam a informação. Então, tudo, mas mesmo tudo que você viveu até hoje, está registrado nessas redes neurais. Então, você pode simplesmente lembrar de algo que viveu, vivenciou ontem, do almoço que você teve com uma pessoa da família, ou com o seu namorado, ou com o seu marido, enfim, uma viagem que você fez há um ano atrás, você pode, de repente, agora, trazer essa imagem, você simplesmente estala o dedo e essa imagem já está no seu campo visual, você está sentindo aquilo que você sentiu quando você vivenciou esse momento. Então, a primeira coisa é entender que o nosso cérebro é essa maquininha de registrar a informação, tá? E isso acontece porque ele está associado à mente, ou seja, a mente é o cérebro agindo, é o cérebro em ação. E nós ativamos a mente a partir do pensamento, e aí nós colocamos o cérebro para trabalhar quando a gente pensa algo. Só que quando a gente pensa algo e atribui significado a algo, nós criamos mensageiros químicos, no cérebro e no corpo. No cérebro são os neurotransmissores, no corpo são os neuropeptídeos, chamados de molécula da emoção. Então, veja bem que esses neuropeptídeos, eles vão inundar o corpo com uma informação que vai se transformar em sentimento. E esse sentimento vai criar um ambiente externo, as células, a membrana celular, que vai terminar estimulando o núcleo da célula, levando informação a partir dos genes, de forma que o seu cérebro vai receber essa informação da forma como você sente, e vai estimular a que você pense da mesma maneira. Para que você crie uma coerência entre o que você pensa e entre aquilo que você sente, percebe? Então, veja bem, é assim que você, a partir de um ambiente onde você repete sempre a mesma forma de ver o mundo, você está lendo sempre os mesmos jornais, vendo os mesmos programas de TV, você está lidando com as mesmas pessoas, você está buscando, olhando para a realidade sempre, a partir dos mesmos estímulos e dos mesmos referenciais, que você vai criando uma fórmula de pensar e sentir, pensar e sentir, que é uma forma de o cérebro criar essa coerência. E essa maneira repetitiva, ela vai estruturar as chamadas memórias. Ela vai estruturar no seu subconsciente, hoje a ciência reconhece que tem uma área do cérebro chamada cerebelo, que ele vai exatamente armazenar essas informações, que está associada ao que a gente chama de ego, que é a sua persona, a sua personalidade, algo que você criou a partir das impressões que você tem do mundo, a partir da sua cultura, a partir da sua religião ou da sua não religião, a partir das influências culturais, dos professores que você teve, das suas amizades, dos seus relacionamentos afetivos ou profissionais. Então, tudo isso vai criando um circuito aí, você vai ativando ali aquela região, essas redes neurais, de forma que hoje a ciência reconhece, Verônica, que nas pessoas acima de 35 anos de idade, os seus impulsos, eles 95% estão a nível de subconsciente. Ou seja, as pessoas respondem automaticamente, já tem uma resposta pronta, já tem um estímulo pronto. Então, há um processo de condicionamento, há um processo de condicionamento, onde nós temos aí 5% para desenvolver o nosso potencial criativo. Então, observe, eu estou trazendo essas reflexões para que a gente possa entender como é que nós construímos, muitas vezes, nós plantamos sementes, muitas vezes, daquilo que a gente não gostaria de vivenciar por ignorância. Então, eu gostaria que nesse momento você respire fundo e procure sentir como é que esses conhecimentos estão ecoando dentro de você. Porque, na verdade, é a partir dessa estruturação, é a partir dessa estruturação das suas memórias inconscientes, conscientes que a sua perspectiva de ser uma pessoa próspera, ela pode estar sendo sabotada ou não. Então, veja bem, vamos dar um exemplo simples aqui para você entender como funciona esse processo da autossabotagem. Imagine que, em um determinado momento da sua vida, você passou a olhar para as pessoas de sucesso com preconceito. pessoas que têm sucesso financeiro, então você diz para as pessoas, então você ouviu do seu pai, da sua mãe, do familiar, são pessoas desonestas, e onde é que vem esse dinheiro? Então, você começa a ver uma pessoa que compra um carro novo, tem uma casa bonita, você começa a achar que aquela pessoa está fazendo isso porque ela opera num nível de desonestidade, que ela não deve ser uma pessoa tão séria, enfim. Ou você sente inveja por um vizinho seu, de repente, tem um carro que você não tem, uma casa que você não tem, enfim. Então, são todos esses, todo o pensamento que você trouxe, um conteúdo de negatividade sobre o sucesso financeiro de alguém, sobre a perspectiva de prosperidade financeira de alguém, você, nesse momento aí, você ativou um circuito no seu cérebro. Você plantou uma semente, você ativou uma rede neural, e aí você ativou uma química no seu cérebro, que ativou uma química no seu corpo, e aí você, de repente, sempre que você vai ver uma pessoa de sucesso, você vai fazer essa associação, uma memória associativa. Você vai associar com aquela forma de você ver o mundo. E aí você vai sempre trazer essa visão de que todo mundo que tem sucesso financeiro, o que é próspero, ele deve ter alguma... não deve ser muito íntegro, não deve ser uma pessoa que deve ser superficial, não deve ser uma pessoa que valoriza outras questões da vida, enfim. Então, veja bem que você plantou uma semente. Essa semente, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai germinar, ela vai dar frutos, e ela vai terminar que você também, quando tiver a sua família, você vai propagar esse conhecimento para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, naturalmente, exatamente. Você, a partir de uma forma repetitiva de pensar e de sentir, você estruturou crenças, e essas crenças, elas vão ser o motor que vão inspirar o teu comportamento, que vão inspirar as tuas ações, e vão inspirar as tuas escolhas na vida. Bom, então veja como funciona o processo de autossabotagem. Você criou toda essa informação interior, toda essa química, e naturalmente, diante de uma nova informação, o seu corpo, que é o seu subconsciente, vai reagir a essa informação. Ele vai exatamente dizer para o cérebro, olha, eu não conheço isso, o que é isso? E o cérebro vai mandar a velha informação, que é o seu velho eu, que é exatamente aí que acontece o processo de autossabotagem. Então perceba que é dessa forma que você pode, entendendo esse processo, você pode sair desse circuito, e exatamente não cair nessas armadilhas, entender que você precisa criar, se você está querendo ter uma vida próxima, você precisa sair dessa visão preconceituosa de que quem tem dinheiro é desonesto, quem tem dinheiro adquiriu isso de forma não íntegra, entendeu? Independente de ter pessoas assim, mas são problemas das pessoas que são assim, porque são ignorantes, quem usa o dinheiro de forma desonesta, de forma sem integridade, porque é ignorante, mas você tem que dizer para você, se você for se basear pelas pessoas que estão nesse estado de ignorância, você jamais vai ser uma pessoa próspera. E o que é que acontece? Se você adquirir dinheiro, certamente você vai olhar para si mesmo com medo, você vai olhar para si mesmo com insegurança, e jamais você vai poder ter prosperidade e fazer bom uso do dinheiro. Então é possível que se você continuar pensando assim, quando você tiver dinheiro, se tiver, se é que você vai ser uma pessoa próspera, pensando assim, você vai ter dificuldade de lidar com dinheiro, e possivelmente vai tender inclusive a ter as ações que você recrimina nos outros. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, para que você possa, a partir daí, deixar de ser refém de si próprio, de si própria, que você possa desenvolver dentro de si uma nova perspectiva, um novo olhar, que possa realmente apontar para um caminho de prosperidade e transformação. Então se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, aí na tela você vai encontrar um ícone da nossa, do Saúde Quanto, você clicando aí, você poderá se inscrever no nosso canal, e um mês de semana a gente vai estar compartilhando conteúdos como esses, que possam certamente contribuir para ampliar o seu olhar dentro de uma nova perspectiva. E também você pode enviar para a nossa equipe a sua pergunta, que poderá ser contemplada aqui. A ideia é que a gente possa contemplar temas que sejam realmente abrangentes, que possam atingir o maior número de pessoas, tá bom? Então aguardo você no próximo vídeo, um grande abraço. Em breve, aqui na TV Saúde Quanto, vamos atender a diversos pedidos de pessoas que da mesma forma que Verônica Pereira, também querem aprender a meditar. E aí Obrigado.